No Vale do Jequitionha, a Polícia Civil, em ação conjunta com policiais do Rio Grande do Sul, prendeu quatro homens de 24, outro de 32, 35 e 38 anos, nas cidades de Uruguaiana e Charqueadas. O grupo é investigado por aplicar o golpe dos nudes contra um casal na cidade de Capelinha. Os suspeitos eram detentos de uma penitenciária e se uniram com o objetivo de captar imagens das vítimas. Se passando por uma mulher nas redes sociais. Após obterem imagens de nudez das vítimas, os homens iniciaram a extorsão, exigindo cerca de 20 mil reais para que elas não fossem denunciadas à polícia por suposta prática de pedofilia. Os suspeitos também ameaçaram publicar o conteúdo em redes sociais para prejudicar o casal de maneira profissional na cidade de Capelinha.